Olá! Hoje eu quero falar de ansiedade. Filipenses 4, do 4 a 7. Fala assim, Filipenses 4, do 4 a 7. Alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecido por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com a ação de graça. E a paz de Deus que excede todo o tendimento guardará os corações e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quero falar, meus amados, sobre ansiedade. Trago hoje dois textos que falam sobre ansiedade. São dois convites feitos na palavra de Deus a fim de que você não viva ansioso. A ansiedade afeta milhares de pessoas. A tal ponto que cresce cada vez mais a fabricação de medicamentos, né, para controlar. Mas será que isso só é possível por meio de medicamentos? Não. Um estilo de vida saudável, com uma boa alimentação e exercícios físicos, regulares, são bons aliados, né. No controle da ansiedade. Também te receito aí a palavra de Deus. A meditação na Bíblia é o remédio eficaz. Contudo, na vida, encontramos exposto muitas situações que, mesmo que tenhamos hábitos saudáveis, nos causa ansiedade. Pode ser uma entrevista de emprego, uma situação econômica desfavorável. E eu quero te dizer que, do jeito que nós estamos passando esse contexto político, né, essa guerra que está tendo, né, saímos de uma pandemia, o número de desemprego, né, inflação lá em cima, né, trouxe muito desemprego. Muitos pais de família hoje estão desempregados. As pessoas estão inseguras quanto ao futuro. Deus sabe que, na vida, você, né, e eu, passamos por situações como essas. E, por isso, deixou esses convites para nós. O Senhor não é omisso em relação à nossa situação de vida que estamos passando. Por isso, pode convencermos, né, a mim e a você. A deixar a ansiedade. A jogar a porta é essa ansiedade. A ansiedade não é boa. Pois ela nos traz sensações corporais desagradáveis. Fazendo com que sentamos peito ali, aquele peito ali. A pessoa diz assim, ai, meu peito está doendo. Eu estou passando mal do coração. Eu estou aflita. Traz uma aflição, né, no coração. Batendo mais rápido. A ansiedade pode até nos deixar doentes. Verdade. Uma pequena frase do texto indicada para a leitura diz que perto está o Senhor. Lá, em primeira pedra, diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós temos, entregue os teus problemas. Entregue as tuas preocupações. Entregue as tuas queixas, né? Para o Senhor. É, para o Senhor. Porque ele está perto aí de você. No versículo 5, está dizendo. Não estamos sozinhos nas situações que nos causam ansiedade. Deus está perto de nós. Quer ajudar-nos a nos livrar das preocupações. Que nos atormenta. Ele quer nos levar a tirar os olhos daquilo que está nos causando essas ansiedades. Que está nos adoecendo. Por isso que Davi diz, ele veio meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Porque socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, né? O teu socorro vem de Deus. Amém? Aleluia. Desejo de Deus para a nossa vida que nos alegremos nele. E que a sua paz, que vai além da nossa compreensão. Como aqui em Filipense nós lemos, né? Acalme os nossos corações em Cristo Jesus. E a paz de Deus que excede, né? Está falando aqui. Aqui diz aqui, no versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento. Guardo o coração e a mente de vocês. Só Deus pode nos guardar. Sabe por quê? Porque a fé é a conficção das coisas que se espera, mas não se vê. Se eu tenho fé no meu Deus. Por mais que eu esteja desempregada, eu vou ter aquela fé que ele vai abrir a porta. Por mais que feche uma porta, ele escancara. Ele abre três, quatro de uma vez. Porque a fé no meu Deus vai mover a mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E que a paz, que vai além de toda a compreensão, acalme os nossos corações em Cristo Jesus. Essa alegria e a paz não conseguimos experimentar vivendo ansiosos, não. Nós temos que ficar na dispensação, nos acalmar. Ao entregar a sua ansiedade a Deus, experimente a extraordinária alegria e a paz que vem dele. Nós podemos sentir isso, esta paz. Quando eu aprendo a ter a fé no meu Deus. A confiar no meu Deus. Eu recebo um xalão de Deus na minha vida. Porque eu sei que ele está no controle da minha vida. Está no controle da situação que eu estou vivenciando. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva nesse canal, queridos do Senhor. Compartilhe os meus vídeos. E deixe aí um joinha pra mim. Glória a Deus. Um beijão no coração. Não esqueça que Deus está trabalhando a teu favor. Está no controle da tua vida. Amém.